Música Eu sou Arthur Soares, artista do Mossoró Eu comecei a ouvir música desde muito cedo, assim, lá em casa E meu avô também já era músico, meu tio Música Tudo que eu escuto me passa alguma espécie de influência, assim Elomar, da Bahia, Jax do Pandeira, Xangai, Cristal aqui de Natal, Cádico de França Música Tem gente comentando que Maria Bonita tava cantando